A competição que começou em agosto já está em suas semifinais. Em sua primeira edição, a Copa Independência de Futebol Society já tem um balanço extremamente positivo no futebol amador de Jataí. O balanço foi positivo, graças a Deus. Nós tivemos a participação dessa primeira Copa de Independência de Futebol Society, que foi o troféu Nivaldo Pops. A participação das equipes foi satisfatória, o nível elevado, a disciplina boa. Então a gente só tem a ganhar. Quero agradecer as equipes que participaram, aproveitando a grande audiência da TV Jataí e também já convidar o pessoal para que possam vir participar do Clube Balneário Brasil e de outros eventos. No primeiro jogo da semifinal, o confronto entre Juventude e Camarões foi bastante acirrado. Bom, bota aí, bota dois minutos, hein? Bota as três aí, hein? Rafael, domina só um, bate no gol, rapaz. Vamos em movimento, só um, domina só um. O resultado do jogo, que terminou com o empate em um a um no tempo normal, representa o nível das equipes na competição. Sim, você está vendo o mesmo nível aí, né? Duas grandes equipes aí, a equipe da Juventude e também a equipe do Camarões, né? Fazendo essa grande semifinal, empataram no tempo normal e agora vão decidir nos pênaltis, né? E você vê o nível elevado, né? Temos aí, logo depois, vamos ter aí uma equipe lá do quartel, que são jogadores todos de fora, o pessoal que está fazendo o curso aí de formação dos agentes, né? A equipe do Chivun, que representando o 41 Bintz, e quanto a equipe dos mercenários também, que é uma equipe formada por jogadores de nível do futebol jataense. Isso representa o poder do futebol jataense atualmente, né, Adriano? Isso, é grande verdade. O futebol amador jataense, ele tem grandes jogadores, é valorosos jogadores. Então, tem inúmeros jogadores. Então, isso vem ajudar que os eventos sejam de grande nível. Com o empate no tempo normal, o jogo foi decidido nos pênaltis. E a ajuda da torcida na hora de empurrar o time foi essencial. Olha lá, canho. O goleiro fazendo repete. Olha lá, canho. Canho, desculpa. Aquele, o Everton, a gente pica assim. A pete paranaense. Quem foi que botou o Everton no gol do Cartão? Bater lá é segurança. Caralho, caralho. O que eu ia dar o caralho? Só o gato, foi tu que botou o Everton no gol? Aquela bagunia. O Pânio tá na mão do meu. Jogou ontem só com o Almeida, só? Com o Almeida. Botei o Dudu. Tá maluco? Botei o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. O que? O Vêmei é ano de 4. Quem? O Alce tá fazendo ele a X. Só o Jackson jogou. Eu sei o Everton. Eu não sei quem é o Batero. Tá de pânico. Tá bem bonito. Mas eu não sei quem é. É o Batero Barabaraense. Tá 2x1. Batero, Batero. Batero. Ao final da disputa, os camarões levaram a melhor e garantiram a classificação para a grande final. Graças a Deus. Primeiramente, temos que agradecer a Deus pela vitória. Chegamos aqui até invicto. Sabemos que o jogo não ia ser fácil. Mas vamos chegar na final de cabeça erguida, com humildade, ver se sai com o resultado positivo. Não era esperado esse avanço chegar nos pênaltis? Realmente, sim. Nós esperávamos, porque o time desse já levinha a ganhar todo o jogo. Nós levinha de dois empates no campeonato. Mas graças a Deus saímos com a vitória. Isso é importante, é graças a Deus. A tentativa voltada para a final agora. Amém. Se Deus quiser. Ainda segundo o organizador, o bom resultado de competições como esta servem de motivação para próximas competições no município. Já está vindo aí a liga, vai promover um outro torneio aí. Agora já a Sossagem está vindo aí pela liga desportiva, né? E dia 1 e 2 de 90, vamos fazer um torneio relâmpago. Futebol Sossagem aqui no Clube Balneário Brasileiros. Queremos aproveitar já para poder convidar as equipes para que venham participar com a gente. Nós estamos com grandes jogos aqui na semifinal. A expectativa então é que a final seja surpreendente. Sim, a final vai chegar duas grandes equipes para fazer a grande final. Então a gente espera que vençam as melhores, né? Hoje com essas semifinais e para a gente definir logo depois quem serão os dois grandes finalistas. Ao final da rodada de semifinais desse domingo, a classificação para a grande final ficou entre camarões e mercenários. Os dois times classificados devem se enfrentar no próximo fim de semana no Clube Balneário Brasileiro.